Quais os sinais de ruptura? Então, os sinais de ruptura, eles são muito mais clínicos do que, clínicos, eu digo, subjetivos de mudanças no corpo do que necessariamente sangramento. Obviamente, com baita sangramento vaginal, pode ser um sinal de ruptura, né? Agora, outros sinais, por exemplo, são, se qualquer pessoa que tem uma hemorragia interna, por exemplo, independente de estar grávida ou não estar grávida, essa pessoa cai muito a pressão, o pulso começa a ficar muito acelerado, porque o coração começa a bater mais rápido para compensar isso. Então, uma mulher que está lá no final do parto, trabalha de parto, que começa a querer desmaiar, a gente vai ver a pressão dela está 7 por 3, o pulso dela está super acelerado, possivelmente rompeu esse útero, né? Ou sangramento via vaginal, que é mais fácil. Existe uma coisa que é importantíssima ser falada aqui, importantíssima, que é um negócio que eu vejo que gera muita confusão, principalmente dentro do hospital, das pessoas que trabalham no parto. Tem um negócio que vocês vão ler, que vai chamar, vocês vão ler que chama anel de bundle, escreve bundle, escreve B-A-N-D-L, anel de bundle, que é um cara que descreveu lá um sinal na barriga da mãe, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, que seria mais ou menos um vinco que fica assim na barriga da mãe, perto do umbigo aqui na hora final do parto, tá? O que acontece é que esse anel de bundle, ele realmente pode ser um sinal prévio de uma rotura uterina. Mas calma. Ele isoladamente, tipo, tem um vinco lá embaixo, e a mulher passando bem, pressão boa, pulso bom, não tem sangramento, não tem nada, dificilmente isso será rotura uterina. Por quê? Porque esse mesmo tipo de anel de bundle, ele é um sinal parecido com uma mulher que tem a diástase. A diástase é quando o músculo abdominal ali fica mais aberto, assim, e aí elas formam, algumas até tem um pouco de hérnia umbilical e tal. Quando essa mulher deita no final do parto, também fica um anel ali, e muita gente confunde achando que isso aí é anel de bundle, e fala, opa, vai romper a útero, temos que fazer cesárea. Eu já vi até fotos circulando na internet disso, mostrando, olha, anel de bundle, ainda bem que eu fiz cesárea, salvei esse bebê, nasceu ótimo, sem nenhum pingo de sangue. Eu falo, ah, então não era rotura uterina, né? Ele tava quase se rompendo e salvou. O grande problema é que o anel de bundle é tão raro de ser visto, que quase ninguém vê, quando vê esse sinal aí da diástase e da hérnia, fica achando que é anel de bundle e faz cesárea sem precisar. Então é um sinal aí que pode ser associado, tá? O tal do anel de bundle. No dia que eu descobri Que aqui você morava Algo mudou em mim Algo mudou em mim Algo mudou em mim